Quando veio esse diagnóstico pra Cláudia, pra mim, assim, foi aquele primeiro momento, assim, a perda, né? A gente pensa que vai perder naquele momento. E aí a gente entra numa situação, assim, que tu não quer acreditar. Bom, a minha rotina diária com a Cláudia, de manhã, é saber como é que ela está. A gente faz, assim, praticamente tudo juntas, né? Na hora de... tem consultas, mãe, vamos lá, né? Então, eu tenho essa disponibilidade de tempo, né? Que eu tiro pra isso. É o que hoje eu tento fazer, né? Me doar mais do que eu já fazia antes. Mas tudo sempre me impactou muito, assim, nas consultas, porque eu olhava ali pra ela e não conseguia imaginar uma menina da idade dela tendo que passar por uma situação, né? Desse tipo. Ela sempre se manteve, assim, com muita força, muita... E eu acho que é isso que não faz a gente, né? Daquela... Daquela caída, né? E ela ainda dizia, assim, pra mim, Mãe, meu primeiro dia de radioterapia, eu vou fazer de manhã e de tarde eu vou ir trabalhar. E eu ficava imaginando como, né? Mas ela... Aí depois, o doutor Vinícius também começou, assim, a conversar mais com ela, colocar mais ela, né? A parte de toda a situação. Aí ela foi, eu acho que... Conseguindo encarar que aquilo ali era um outro processo, que ela precisava de mais tempo. E aí as coisas foram fluindo, né? Tem aquele dia que a gente sai... A gente sai meia... Sem rumo. A gente chora na rua. A gente conversa com uma pessoa. No telefone já tá meio engasgada, né? É uma coisa, assim, que muda, né? É o momento que a gente olha pro filho e sente o problema dele muito mais, talvez, ali do que ele naquele momento. Por uma situação desse nível, né? Que... Tenham fé, em primeiro lugar. Nunca, nunca perca a esperança que o outro dia vai ser melhor. Sempre, sempre mesmo. Eu desejo que ela conquiste tudo aquilo que ela sonha. Ter essa dinâmica que ela tem sempre pra tudo. Que eu admiro. O que ela se envolve, ela tenta fazer bem feito. Assim, eu sei que ela faz. Então, é isso tudo assim que eu quero. Que ela realize todos os sonhos dela. Então, é isso tudo assim. Eu digo que eu consegui. Obrigado.